Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Software Inc, talvez um dos últimos episódios aqui do canal, galera, o que que eu tô pensando em fazer? Eu vou encerrar essa série por aqui neste episódio de hoje, tá? E eu vou transferir ela lá pro Twitch, eu vou continuar jogando ela no Twitch, fazendo coisas diferentes no Twitch, explorando mais coisas no Twitch, volta e meia eu vou trazer alguns resumos aqui pro canal, tá? Algumas versões bem resumidas da jogatina, mas se você quiser ver de fato na íntegra, de fato interagir, de fato dar palpites, dar sugestões ao vivo enquanto eu estou gravando, né? Você vai ter que acompanhar lá no Twitch, tá bom? Então se você não me acompanha no Twitch, o link tá aqui na descrição e eu sempre aviso das minhas lives no Discord, galera. Então é sempre muito importante você tanto estar ativo no Twitch quanto no Discord pra que você fique por dentro das minhas lives, tá? Ela geralmente acontece sexta e sábados a partir das 19 horas, mas volta e meia acontece em outras lives também. Galera, então só pra parar aqui, no último episódio nós paramos no ponto de comprar a DriveClap e sinceramente, galera, é uma ótima aquisição pra gente. Por quê? Porque a DriveClap, ela é uma empresa que trabalha com jogos, mas eu tava olhando aqui, ela também trabalhou com alguns sistemas operacionais, tá vendo? Inclusive alguns sistemas operacionais pra console, o que é bem interessante. Então o que eu vou fazer? Vamos comprar ela, vamos adquirir ela primeiro, vamos assumir o controle, 169 milhões, caro pra um caramba. Mas vamos lá, eu quero que ela seja minha subsidiária, tá? Eu não quero assumir o controle dela, eu quero que ela seja minha subsidiária. Se eu assumir o controle eu pego todos os IPs dela, tá? Mas não é isso que eu quero, eu quero que ela seja minha subsidiária, que ela continue existindo e continue gerando lucro, tá? Então vamos contratar ela como nossa subsidiária. Pum, ok? Eu não sei se eu vou ter tanto dinheiro assim, 20... Vamos colocar lá 40 milhões. Vou ter 40 milhões? Acho que eu vou ter 40 milhões. Vou ter 40 milhões. Vamos injetar já, pum, 40 milhões nela. Beleza. Então, nós injetamos 40 milhões nela, nós compramos ela inteira, todas as patentes que eram dela agora são nossos, e ela tá trabalhando em alguns jogos aqui, isso tá ok. Vão ser lançados em dezembro de 97, inclusive, tá galera? Então, o que eu vou fazer aqui? Ela pode criar produtos pra ela própria? Pode. Na verdade, ela pode. Só que uma coisa que é extremamente importante é que nós venhamos aqui, ó, e comecemos a vender produtos que não dão lucro mais. Aqui eu tenho alguns usuários ativos, eu não quero que ela dê suporte pra isso aqui mais, tá? Não gaste dinheiro com isso aqui mais. Então, eu vou vender esse produto. Bom, vendi. Perfeito. Ah, aqui tem um sistema operacional também, antigo, ó, sistema operacional de console. Sistema operacional de console, deixa aí. Ferramenta de áudio. Hum, acho que pode deixar aí também. Tem vários jogos aqui, os jogos deixa. Os jogos eu vou deixar todos. Eu deveria vender essa ferramenta de áudio também, essa é a verdade. Mas como eu ainda não estou produzindo ferramentas de áudio... Eu estou produzindo ferramentas de áudio, galera? Não, eu tô com o Acreditor 2D, né? Eu não tenho ferramenta de áudio, não. Então, deixa ela aí, tá? Deixa ela aí. Ah, e vamos ver aqui o que que deu muito dinheiro, o que que deu muito lucro pra essa empresa. Isso aqui, por exemplo, deu 151 milhões. Vamos ver quais foram. Basquete Goal, ok? O Horse Manager. Aparentemente, Basquete Goal e Horse Manager é um dos principais títulos. Tá, a partir daqui, deu 97 mil. O que que é isso? Basquete Goal 2, tá beleza. Esse aqui, Star Show in Heaven, talvez valha a pena que a gente venda isso aqui. Ele nem tem continuação. Daqui pra baixo, eu poderia vender todos, pra ser muito sincero. Daqui pra baixo, eu poderia vender todos. O problema é se eu vender o Tower Attack, é que eu vendo todos os Tower Attacks. Horse Manager tá aqui, e o Horse Manager 3 deu dinheiro. Quer saber? Deixa esses jogos aí, galera. Deixa esses jogos, deixa esse console. Vamos ver o que que vai rolar aí com eles, tá bom? Vamos ver o que que vai rolar. Deixa eles aí. De volta e meia, a gente vai ficar de olho aqui, na quantidade de dinheiro que eles têm. Vou deixar eles bem aqui, ó. Pra ver a quantidade de dinheiro que eles têm aqui, de um dia pro outro, tá? Pra não perder. Esse, 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 né? Quer saber? Na verdade, nós vamos minimizar aqui, ó. Vamos minimizar aqui. Drive Clap, deixa ela aí. Vamos ver aqui, se aconteceu alguma coisa interessante. Ah, Drive Clap vendeu. Oh, crap. Eu vim, eu... Sou bom nisso, né? Sou bom nisso. Nem foi Miss Click, galera. Não, não precisa contabilizar Miss Click aí. Não foi. Foi de propósito. Tá, a gente tá em maio. O Aquiles Lab 3 não vendeu quantidade de unidades suficiente. 19 milhões. Cara, tem alguma coisa muito errada, né? Tem alguma coisa muito errada. Em teoria, eu estou produzindo 39 milhões de você. Não faz sentido. Sinceramente, não entendo. Vou ficar de olho aqui no estoque. Ó, tem 39... Ah, eu já sei. Eu preciso de mais courers, na verdade. Se bem que não. Não faria sentido. Vamos contratar mais dois aqui, vai. Mais quatro. Mais quatro. Tá tranquilo. Os quatro contratados aí. E vamos ver se vai ser o suficiente pra pegar tudo do estoque. E levar. Beleza. Pegou lá. Tem 32 milhões de Aquiles Lab 3 agora. Aquiles Lab 3 vendeu 20... What? 19 milhões. Tá bom. Em teoria, deveria vender a quantidade correta agora, galera. Em teoria. Vai funcionar? Não sei. Vamos educar a galera aqui. Você, 2D. Você... Pode ser qualquer coisa, né? Não. Você é design... Não. Você... É isso. Design e arte. Buguei o cérebro. Confesso que eu buguei. Sistema e só. Não quero colocar em programação, não. Esse cara aqui também eu posso educar ele. Na verdade, não precisa. Ah, vai lá. Vai. Vai em 3D aí, vampiro. É nóis. Vamos junto. Eventualmente, eu não preciso trocar ele quando eu... MissClick o quê? Não, não foi MissClick, não. Não foi MissClick, não. Relaxa. Beleza, galera. Vamos passar o dia aqui. Vamos ver. Ó, a DriveClap tá ruim de dinheiro. Tá, ela realmente tá perdendo bastante dinheiro. Mas tudo bem. Assim que esse lançamento sair, eu acho, tá? Que ela se segura. Mas temos que ficar de olho. É muito importante ficar de olho no balanço dela. Porque se ela falir, galera, ela é vendida automaticamente. Nós vamos perder ali 200 milhões investidos, tá? Seria bem ruim que isso acontecesse. Então, minha subsidiária já foi. E o Aka... Eu não entendo. Tá, porque 30 mil foi pouco. Beleza. Então, vamos aqui pra 60 mil. Vamos apelar. Vamos pra 60 mil. Vamos ver se isso vai aparecer aqui de novo. Quero ver se aparecer de novo. Cara, ordena umas cópias aí, vai. Ordena 300 cópias aqui. Pelo amor de Deus. Só pra pararem de encher aqui. Alguém precisa do Aka Editor e... E tá foda. O 2D, o Aka Editor não tem mais usuários pra vender. Nós poderíamos portar ele? Poderíamos. Falei a sentido? Talvez. Vamos fazer isso? Vamos. Porta aí que é nóis. Por que não? Continuar vendendo o negócio. Beleza. Deixa as coisas acontecerem. Patente tá saindo. Tem as portabilidades aqui acontecendo. Inclusive, tem duas portabilidades acontecendo ao mesmo tempo. Isso não é exatamente o ideal, tá? Mas tá bom. Deixa ali. O suporte tá suportando aqui. O suporte tá pesado. Tá começando a pesar o suporte. Tá ok, né, galera? Tá de boa. Vamos ver a T-Rive Clap. Deixa eu ver a T-Rive Clap o que tá rolando. 34 milhões. Vamos ver pra quanto que ela vai. Ela tá perdendo muito dinheiro. Uou! Ela tá perdendo 10 milhões. Ela está perdendo 10 milhões mensais, galera. Tipo, muito dinheiro. Eu não sei se ela vai conseguir sobreviver até... Até... Dezembro, não, tá? Vamos depositar 20 milhões lá e vamos torcer pra dar certo. Uau! Ela tá perdendo muito dinheiro. Precisa refazer esse sistema, né? Eu também acho. Eu também acho que o sistema aqui de... De ter que ficar refazendo... A produção a todo momento é bem chato. Deveria ter um sistema automático, alguma coisa assim. Sei lá. Beleza. Vamos ficar de olho na T-Rive Clap. Cara, eu não posso perder a T-Rive Clap. Seria bem ruim. Eu sou capaz de pegar empréstimos e... E colocar dinheiro na T-Rive Clap. Falta o T-Rive do Naruto tocando de fundo subsidiário. É bem isso. Aposto que ela sentiu a falta do Naruto. A flauta do Naruto. Perdeu menos dinheiro agora. O que que acontece, tá? Ah, e agora a Smiles começou a vender mais ainda. Filha da mãe. Putz. Eu quero... Eu quero você. Não, depois a gente compra, tá? Tomara que você não vá à falência. Se aquele cara for à falência, vai ser bem ruim. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente perdeu dinheiro, tá? Mas... Mas tá ok. Drive Clap você segurou agora. Deu uma segurada, né? Deu uma segurada. Tá ruim? Tá bom? Tá ok? Aquela coisa, né? Vamos colocar um certo... Opa. Vamos terminar isso aqui. Só vai. Beleza. Não vai dar pra patentear de novo. Quase certeza. Se não fizer em Crunch, galera, não funciona. É incrível. Já testei isso algumas vezes. A não ser que você tenha um time enorme assim. Ok. A gente pode diminuir aqui a prioridade. Cara, olha a quantidade de... Quantos usuários ativos nós temos no AQS? Sério. Cadê o AQS? O AQS 2.02. Quantos usuários ativos nós temos? Cadê? Nem é tanto assim. 300 mil usuários só. Pensei que fosse mais. Nem é tanto. Uau. Tá ok. 39 milhões, galera. Vamos ver. 9 milhões. Uma paulada. É um mês, 4 milhões. Outro mês, 9 milhões. Um mês, 4 milhões. Outro mês, 9 milhões. E é isso. A Smiles continua vendendo mais. Mais ações ainda. Pera. Você recomprou suas ações? Foi isso? Ué. Cadê as ações que você estava vendendo? Não entendi. DriveClap? Não vá à falência, cara. Não vá à falência. É importante você não ir à falência. Tá? É bem importante você não ir à falência. Tá. A portabilidade do Capital Slab 3 já foi. Capital Slab 3... O Aquiles Slab 3, perdão. Não foi tão bem recebido. A qualidade dele é só boa. Não foi uma qualidade outstanding ou coisa do tipo. E eu até entendo isso. Eu tirei o Minabolis várias vezes do que ele estava fazendo. Várias vezes eu tirei o Minabolis do que ele estava fazendo. Enquanto está tranquilo ali. Uou. Às 18 horas, o Waka OS 3 saiu. O Waka OS 2.03. Isso dá quanto? O Waka OS 6 seria? Vamos ver. 19 milhões. Oh, God. Vendemos uma boa quantidade aqui. Uma bela quantidade. Smiles. Você está vendendo? Tá. Vamos comprar. Beleza. Porque senão a gente perde a chance. E vamos injetar dinheiro aqui. Então mais 20 milhões aí que é nóis. Pum. Até dezembro, galera. A gente tem que segurar ela. Se depois de dezembro ela continuar dando prejuízo, aí a coisa está feia. Aí a coisa está muito feia. Tá? Mas no geral, essas empresas que você consegue comprar, elas vão te dar prejuízo nos primeiros meses. É tipo, super normal. Uma coisa que eu acabei esquecendo de olhar foi o que o Waka OS vendeu. Qualidade excepcional. Maravilhoso. Muito bom. Eu tenho 300 mil em estoque e nós vendemos 78 mil unidades. Então está bem sossegado. Bem sossegado. Bem tranquilo. Já lucramos absurdo aqui com eles. 6 milhões. Já lucramos 6 milhões. Pagamos todo o custo dele e lucramos 6 milhões. Vamos ver o que saiu no jornal aqui falando dele. Aposto que os fãs estão animados para esse dia que é bom. No geral, eles acham que é um produto extremamente bem feito. Se está competindo com um bot, não sei o que. Perfeição e parece muito estável. Peça muito complexa de perfeição e parece muito estável. Ok. Então é nóis. Saiu bem, né? Saiu bem. 39 milhões. Cara, eu já investi um monte de dinheiro aqui na DriveClap. Não sei se vocês repararam. Vocês repararam isso ou não? Mas a gente tem que segurar ela até dezembro, galera. Até dezembro é o marco. É o marco histórico ali. Até dezembro. E eu vou parar de tirar esses times aqui e, sei lá, de repente criar alguns times só para portabilidade. Criar times só para portabilidade costuma ser uma boa ideia. Passar um mês aqui. Ok. O Arca... What? 23 mil unidades de você. Do Arca Editor 3. 25 mil. Tá bom. Então vamos aumentar um pouquinho. 25 mil. Por algum motivo aumentou, né? O Arca Office 2 também voltou a ser vendido. É isso? Acho que eu nem estou imprimindo você, certo? De fato, não. Imprime aí 15 mil, hein? Vamos ver se vai dar certo. Subsidiária está ali firme. Está tranquila. Sossegadora. Uou! Estamos perdendo coisas aqui no Arca S 2.0. Tá. Nós vamos ter que parar de dar alguns suportes, tá? E talvez eu pare de dar suporte para o Arca Editor 2. Vamos parar. Observe esse suporte aqui. Pronto. Vamos ver no Arca S aqui. Só o 3.0 está lá. O Arca Editor. O 3 está ali. Beleza. É o que está sendo vendido, comercializado. Esse aqui nós podemos parar com esse aqui, tá? Assumir o controle desse aqui. E vamos parar. Vamos cancelar o suporte desse aqui. Certo? Arca Office 2. Vai ficar ali só o Arca Office 3. Perfeito. Vamos cancelar esse suporte. Arca, por que você está fazendo isso? Quanto menos suporte você tiver ao mesmo tempo, mais eficiente é o seu suporte. Certo? Por isso que eu estou fazendo isso. Tá. DriveClap está bem. Vamos ver o que rolou aqui. Arca Editor 3 ainda está vendendo várias unidades. 23.000. Ainda não faz muito sentido. Porque em teoria, nós temos quantidade suficiente para vender. O Arca Office 2. Em teoria, ele está aqui com 15.000 unidades. Está lá no estoque. Tá. Eu posso cancelar você, eu acho. Olha o que vai rolar no próximo mês. Perdi dinheiro aqui. Não. 17 milhões. A gente está movendo muito dinheiro. Quando o OS sai, a gente move muito dinheiro. Você vai cancelar todo mundo. Diminui aqui para 82%, que é mais ou menos o limiar que eles ficam de boa. Aceita. E é isso. 28 milhões da DriveClap, mas estamos em dezembro. Então, em teoria, ela deveria parar de perder dinheiro agora. Por enquanto está tranquilo. Em teoria, ela deveria parar de perder dinheiro agora. E sabe o que é legal, galera? Olha só. Distribuição digital, DriveClap, agora está distribuindo por aqui. Entendeu? Então, a gente começa a ganhar dinheiro por aqui. É bem legal, bem interessante essa parte. Tá. E a outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu quero criar um produto e mandar a DriveClap ficar por conta. Ou a outra empresa que a gente comprar lá. Eu acabei esquecendo o nome dela agora. É a Smiles, né? É você, Smiles? É você. Mas eu ainda não consigo te comprar. E a outra? Essa aqui eu consigo. Essa aqui eu consigo. Ferramenta de áudio. Beleza. Então, vai ser você mesmo. Vai funcionar? Não sei. Talvez a gente gaste dinheiro à toa? Talvez. Existe chance disso mesmo acontecer? Existe. Você vai fazer isso mesmo assim? Vou. Por quê? Porque é o que dá graça no jogo. Vou comprar. Ordena umas cópias aí de novo. Vai. Pronto. Ordena mil cópias aí para a galera parar de reclamar. Já saiu o Waka Office 4? Uau. Beleza. Vamos ver o que rolou aqui. O Waka Office 4 já saiu. Já saiu e é isso. É ok. Funciona como esperado. Funciona decentemente. Tem muita coisa para experimentar e é ok. Eu acho. Vai ser interessante. Ver se será comparável ao Waka Office 3 da Waka Inc. Interessante. Eu sou o meu... Eu estou brigando comigo mesmo. Seja bem-vindo, Walter. Tudo bem, meu querido? O Waka Slab para ela e faz antivírus? Não, cara. Porque o Waka Slab é o Mirabolis que está fazendo. Não vou tirar o produto dele, não. Só por causa disso também. Beleza. Vamos lá. Drive Clap. Oh God. Ela está perdendo dinheiro. Tá. Isso é muito ruim. Tá. Tá. Ela está fazendo Foot Cleanse e The Tower Attack. Eu tenho que vender um pouco de produtos dela. Essa é a grande verdade. Vamos lá, galera. Vamos vender isso aqui. Vende isso aí. Vende. Isso aqui. Vende isso aqui. E com esses dois sistemas operacionais aí. Isso aqui é o que você está fazendo agora. É o que você está fazendo. Então, você mantém. The Tower Attack é o que ele está fazendo. Então, mantém. E qual que ele acabou de lançar? Ele lançou esse aqui. Cara, em teorias, esses negócios deveriam estar dando lucro. E de fato, está. Eu sinceramente não entendo como que o balanço dessa empresa está tão negativo. Tá. Vamos lá. Deixa eu ordenar aqui rapidinho, galera. Eu já volto com você. Ok, galera. Eu vendi diversos produtos aqui da DriveClap nesse momento. Tanto que os original IPs dela foram só para 13. Ela tem 14 produtos. Tem um produto que ela não comercializa. Que ela usa para ela mesma. Vamos ver o que vai rolar. O que tem aqui? Nada de importante. 18 horas. Passei na inspeção de fogo. Tranquilo. Vamos passar o mês aqui. Vamos ver o que vai rolar. Ganhou dinheiro, hein? Ganhou dinheiro, hein, galera? Ganhou dinheiro que eu vi. Estamos perdendo vendas. Como? 86 milhões... 86 mil, na verdade, unidades. Perdão. Vamos iniciar a impressão disso aqui. Vamos para 85 mil. 85 mil unidades. Do novo sistema operacional. Boa. O que mais que eu perdi aqui? Aca Office 4 eu também perdi. 27 mil, 27 mil. Vamos começar aqui com... 35. Beleza. Imprime mais que está pouco. Imprime mais que está pouco. Vamos dar uma olhada. Vamos passar mais um dia. Vamos ver o que vai rolar, galera. 26 milhões ali da DriveClap. Tranquilo. Por enquanto, ela está sobrevivendo. Será que ela vai sobreviver mais um dia? Se sobreviver, eu vou ser um cara feliz. Se sobreviver a mais um mês, eu vou ser um cara feliz. É isso. Uau. Printing job do Waka 2D Editor. É isso. Beleza. Você está vendendo 30 mil unidades. O Waka Office 4. Vamos passar para 40 aqui. Vamos ver o que está. Está certo. 40 mil unidades. O resto está ok. DriveClap. Yes. Ganhou dinheiro, hein, galera. DriveClap ganhou dinheiro. Acho que só aumenta o microgerenciamento. Do que? Dos negócios antigos aqui? Porque eu ainda estou vendendo deles. Eles não pararam de vender. Olha só. Waka Editor 2 aqui, por exemplo. Olha só. Na verdade, eu não estou vendendo quase nada, né? Talvez valha a pena. Inclusive, vamos colocar o máximo aqui em 2 mil. Pronto. Em 3 mil, vai. Isso aqui. A gente está vendendo? Vendendo e vendendo bem, né? Vendendo e aumentando a quantidade de vendas. Não tanto. A gente pode diminuir aqui um pouquinho. 28 mil. Beleza. Isso aqui, 40 mil. A gente está vendendo 40 mil unidades? Não. Na verdade, parou de vender isso aqui. Tá? Esse aqui parou de vender. O Waka Office 3. Então, vamos cancelar. Eu tenho ele em estoque? Tem um pouquinho. Vamos cancelar. O Waka Office 2.0. Continua vendendo? Muito pouquinho, né? 5 mil unidades ali, mais ou menos. Eu tenho ele em estoque? Tenho. Vou colocar aqui no máximo 3 mil unidades e boa. O Waka Office 2.0. Eu acho que vai continuar vendendo. Na verdade, não. Parou completo. Parou completo. Vendendo aqui algumas unidadeszinhas só. Nós podemos cancelar ele também. Tenho vários em estoque. Está de boa. Perfeito. Agora sim. Let's go. Eu quero muito que a DriveClap continue dando lucro, galera. Corta o preço 50%. Não, muito microgerenciamento. Opa! Mais uma patente saindo aqui do forno, hein? Mais uma patente saiu do forno para nós. Tem outra patente de sistema aí para a gente fazer? Tem. Então só vai. Maravilhoso, hein? Vamos ser donos de todas as patentes. Distribuição digital está aqui, galera. A DriveClap gerando dinheiro para a gente. Tá, cadê? Distribuição. Cadê? Distribuição. Não dá para ver quanto a gente está ganhando. A gente está ganhando alguns royalties aqui e é isso. Só que eu acho que os royalties não vêm daqui. Para ser muito sincero. A galera veio tentar roubar, mas não deu certo. Ok? O AK Office 4 não atendeu as demandas. Uau! Subiu, né? Eu coloquei 35 mil ali, mas subiu. Cara, a subsidiária definitivamente está dando dinheiro agora. Então agora eu despreocupo dela. Deixa ela sobreviver aí. Deixa ela por conta própria mesmo. E é isso. Eu quero vir aqui. O AK Office 4. 40 mil unidades. Aparentemente foi pouco. Então nós vamos colocar... 40 mil unidades. É isso. Só ele que reclamou, certo? Beleza. Galera, vamos lá. Deixa eu tentar comprar outra empresa aqui. Porque daí eu vou mudar o sistema dela. Olha só. Cara, seria tão legal se você... What? Não. Tá certo isso? Fermenta 2D, áudio, etc. Ok. Quase comprando tudo você. 11 milhões só. E você? Você ainda não colocou mais shares. Perfeito. Vamos comprar você. Quase também. Também não vai dar, galera. Fala sério. Eu preciso de uma dessas empresas. Vamos tentar achar uma empresa... De... De... Vamos tentar achar uma empresa... De antivírus. Galera, olha só. Nossa subsidiária... Ela teve um lucro de 8 milhões de outens pra hoje, tá? Do último mês pra esse mês agora. Então, ela realmente está fazendo dinheiro finalmente, tá? Além disso, eu achei um outro target aqui. Enquanto as nossas empresas não estamos com o target, não emitem mais ações. Nós temos um outro target aqui. Contudo, deixa eu olhar isso aqui. Vagoffice 2 não está com as demandas. Vamos... Vai ter algumas cópias aqui. Vendendo aí 5 mil cópias. Tá? Só pra gente falar que tem aqui. E tá beleza. Acredito 2. Tá a mesma coisa. Quantas unidades nós vendemos? Vendemos várias, na verdade. Deu o editor 3, e não o editor 4. O que é interessante. Não, o editor 3 é o último mesmo. 28 mil unidades. Tá bom. Vamos ordenar mais. Deixa 35 mil unidades aqui. Tá perfeito. Beleza. E o AkaOffice 4 também reclamou. Que a quantidade de venda não está correta. Tá? O AkaOffice 4 é esse aqui. Nós produzimos 50 mil. Vamos produzir mais, então. Vamos produzir 85 mil. Vamos ver se isso aqui dá uma segurada nas vendas. Tá, galera? Além disso, as empresas que nós estamos mirando aqui. Elas não estão vendendo mais shares. Que é a Trialisland. Vamos dar uma olhada nela. Você, de fato, ela não emitiu mais. E você, de fato, também não emitiu mais. Então, o que eu sugeri aqui, galera? Eu sugeri... Eu vou esperar um pouquinho, tá? Eu tenho que ter o dinheiro completo. Eu vou esperar mais um mês aqui. Mais uns dois meses, mais ou menos. Nós estamos conseguindo fazer o suporte para o AkaOffice 2.0. Uou! Isso é bem ruim. Isso é ruim. O AkaOffice 3.0 está com mil e lá vai burduada na fila aqui. Espera aí. Assume o controle aqui, é nóis. Sobe ele. Coloca prioridade nesse suporte aqui. Vamos lá. Prioridade no suporte do AkaOffice 3.0. A galera não pode ficar triste. Bom, galera. Como eu estava dizendo, nós vamos comprar a Giant Street aqui. Mas para isso eu vou juntar um pouco mais de grana. Eu preciso de uns 150 milhões, 160 milhões mais ou menos. E a gente vai comprar ela, tá? É uma empresa que eu achei um target aqui. E eu já vou mostrar o que ela faz para vocês. Ok, galera. A DriveClap foi de 38 milhões para 45. Ela está lucrando absurdo agora. E uma coisa que eu reparei aqui é que a Smile Spring, a Smilo's Spin, meu Deus, difícil falar isso. Ela emitiu mais ações. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar essas ações que ela emitiu. Essa empresa aqui deve estar dando um prejuízo gigantesco. Pum. E agora eu posso assumir o controle dela por 30 milhões. Então nós vamos fazer isso. Pum. Eu quero que ela seja minha subsidiária. Perfeito. Eu vou ejetar uma grana nela. Sim, tá? Pelo menos uns 30 milhões. Ejetar uma grana nela aí. Vamos pausar. E aqui, o que ela faz? O que ela faz de bom, tá, galera? Ela faz basicamente ferramentas de áudio e ferramentas 2D e 3D. Contudo, ela ainda não tem ferramentas 3D. Vamos ver o que mais deu dinheiro para ela? Vamos dar uma olhada aqui. Ela está com a ferramenta de áudio ativa ali. Inclusive, o que mais deu lucro para ela foi a ferramenta de áudio na versão 2, tá? E desde então, o que mais tem dado lucro para ela, em segundo lugar, foi um editor 2D. Ela poderia continuar com essas duas coisas. Mas o que eu vou fazer, galera? Eu vou deixar ela somente com a ferramenta de áudio, eu acho. Vou deixar ela somente com a ferramenta de áudio. Vende esse produto aqui. Deixa só a ferramenta de áudio dando grana para ela. Tá? Eu acho que essa é uma ideia melhor. Você está trabalhando em algum produto? Não. Vende isso aí também, vai. Vamos fazer o seguinte? Vende isso aí também. Eu não vou colocar você como autônoma. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um projeto. Cadê? Gerenciar um projeto. O nome do projeto vai ser ferramenta... Smiles, Waka, Áudio, Smiles, tá? O líder. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Eu não consigo, né? Eu não deveria ter feito isso. Oh, no! Um segundo, galera. Bom, galera. Eu te entendi numa mecânica aqui de uma forma incorreta, tá? Eu, sinceramente, achava que eu conseguiria definir um produto que a minha subsidiária ia trabalhar. Quando eu clicava aqui pra ela não ser autônoma. Mas, aparentemente, eu não estou conseguindo fazer isso. Então, essa subsidiária aqui que não tem mais nenhum produto, eu, basicamente, não consigo definir com o que ela deveria trabalhar. O que é muito estranho. Oh, lançou mais um Aka... What? Um 2D, o Aka Editor aqui, ó. Então, eu, sinceramente, não sei o que fazer. Vamos passar um mês aqui? Eu quero só saber o que vai acontecer, galera. Vamos ver. Ok, galera. Eu achei o ponto, tá? O fato é que eu tenho que mandar a minha subsidiária desenvolver. Então, vamos transformar um... Vamos criar um novo framework aqui. Isso aqui vai ser o Audio Framework. Smiles. O Aka Audio Framework. Perfeito. Vamos mudando as páginas aqui. Eu quero adicionar alguns sistemas operacionais que ela vai trabalhar. São os operacionais com mais usuários, por favor. Até aqui, tá beleza. Vou colocar o BotView aqui também. O BotView é velho. Não, o BotView não é tão velho assim. Coloca só até aqui mesmo, tá bom? Beleza. Coloca todos esses aí, tranquilo. Editor 2D, se você precisar de um editor, então pode usar o Aka 4D, tranquilo. Use ele aí, que é nóis. Além disso, a próxima página aqui. E agora vamos colocar coisas, né, galera? Vamos colocar coisas aqui. Estetizador. Estetizador. Vai muito de um, pouco de outro. Mixer, talvez. Eu nem preciso disso aqui, eu acho. Mixer. Um pouquinho disso aqui, tá beleza. Deve até ser um pouquinho menos, mas tá bom. Já pegou 100%, alcance do consumidor no máximo, tranquilo. Vamos colocar aqui, etc, etc. Equipe de desenvolvimento. Cadê? Ela não aparece aqui, tá vendo, galera? Equipe de desenvolvimento. Aqui, não aparece, certo? Então não apareceu nada. Distribuidora, também não quero isso. O que a gente precisa fazer? Colocar para a subsidiária desenvolver. Basicamente, nós só temos que clicar ali e mandar a subsidiária desenvolver. Então, uma vez que a gente mande, vou selecionar um produto para... O quê? Um produto para cada necessidade. What? Ah, ferramenta. Esqueci de colocar a ferramenta. Coloca o Akatu aí. Ok. Tem mais necessidades? Não, não tem. Sistema operacional. Só esses aí. Só vai. Pronto. Agora, a subsidiária desenvolve aí. É bem complexo e vai levar um longo prazo. longo tempo. Adicionar no interesse. Você considera... Você quer considerar selecionar pouco menos de features? Não. Quer continuar? Quero. Foi adicionado lá para a nossa subsidiária desenvolver. Então, desenvolve aí a subsidiária, que é nóis, tá? Tomara que dê grana. E a ideia é essa, tá? Então, a DriveClap, ela tá dando grana. Eu não preciso mexer com ela. Mas a Smiles, ela tava dando prejuízo. Então, como eu quero que ela foque na ferramenta de áudio, eu pedi para que ela fizesse uma determinada ferramenta de áudio. Então, continua com isso aqui, Smiles. Continua com essa ferramenta de áudio, que vai dar bom, tá? Basicamente, é isso que eu pedi aqui, galera. Então, finalmente, agora, tudo se encaixa, enquadra. Tudo vai funcionar. Vamos ver o que nós lançamos aqui. Vamos ver o Akeditor 4, que é ok. Competente testemunhar, tem em mente o Trollslan Style, tá com o framework. Nós recomendamos você não perder seu tempo com o Akeditor. Eu acho que nós temos que arrumar alguém para fazer o Akeditor também, né? Que não tá saindo bem aqui, galera. Inclusive, o Gustavo Leonardo, que é o dono dele, né? Que é o cara que tá por trás aqui da... da projeção, do projeto dele, fazendo ele. Mas, enfim, é isso. Deixa eu mandar a galera aqui para treinar, né, galera? Eu já volto. Galera, olha só. Tem essa empresa aqui, ó. Ela está vendendo 57 milhões em ações dela. 73% basicamente. Eu vou comprar tudo, pum. Para que eu consiga assumir o controle dela mais tarde. Por enquanto, eu não consigo assumir o controle. Mas por que eu fiz isso? Ela acabou de lançar um produto aqui em 97, que é um sistema operacional para telefones. O preço é bem alto, se vocês olharem aqui. E ela acabou de lançar. O marketing dela tá implacável e a qualidade tá ótima. Então, a chance dela ganhar dinheiro é enorme, tá? Enorme. Assim que nós pudermos assumir o controle dessa empresa, nós vamos fazer isso, tá? Então, deixa essa participação aqui acontecer e nós vamos assumir o controle dessa empresa aqui. Enquanto isso, é sempre importante que nós fiquemos de olho nas nossas subsidiárias, tá? É sempre importante ficar de olho nas subsidiárias, galera. Porque a chance delas fazerem caca é sempre assim, existe, tá? Então, eu recomendo vocês sempre deixarem a janelinha aqui, ó. Tá? Deixa a janelinha aqui, ó. E sempre fica de olho, galera. Sempre fica de olho, tá? Então, vamos fechar aqui. Vamos olhar a DriveClap. DriveClap, como é que você tá? Perdeu um pouquinho de dinheiro, mas ela fez um bom lucro. Estou tranquilo em relação a ela. Agora, a Smiles, enquanto ela não terminar isso aqui, a coisa não vai acontecer, né? Em particular, ela tá dizendo que vai terminar em dezembro de 2001. Ou seja, daqui a três anos. Tomara que ela termine antes. Tomara que ela termine antes, tá? Mas tudo bem. Vamos só continuar aqui e let's go. Galera, eu encontrei uma outra empresa aqui, tá? Ela tá trabalhando somente com um produto, que é console, que é sistema operacional pra telefones. Ela tinha lançado a versão 1, que tinha dado muito dinheiro pra ela. E ela acabou de lançar um produto 2, que a qualidade é melhor, que o marketing é implacável e ele tava dando muito prejuízo. E começou a dar dinheiro agora, tá? Nesse mês deu dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assumir o controle dela por 74 milhões. Pode ser arriscado? Pode. Pode ser que ela venha a falência? Pode ser que ela venha a falência. Mas eu vou arriscar. Então, vamos assumir aqui por 74 milhões. Ainda assumiu o controle. Oh! Fuck! Não era o controle que eu queria? Não! Eu queria ela de subsidiária. Ah, o Aka, por que você faz isso? Não! Bom, galera. Como eu tinha dito pra vocês, e a gente nunca deu um misclick, é importante dizer. Cadê nossas participações? Vamos vir aqui. Vamos vir na Giant Street. Vamos abrir os detalhes dela. Pronto. Como eu tinha comentado com vocês, galera, a Giant Street é uma empresa que está produzindo sistema operacional pra consoles, tá? E, felizmente, ela acabou de lançar um produto que está dando muito... Começou a dar dinheiro agora. Essa foi a virada de chave pra ela que deu dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar... Eu vou assumir o controle dela de uma... What? Cadê? Não, não foi você. Cadê? Oh, não! Foi você? Cadê a empresa? Ok. Essa empresa aqui. Pronto. A Slide, galera. A Slide. Sorry, sorry. Sistema operacional pra telefone, tá? É isso que ela está fazendo. Então, agora eu vou assumir o controle dela. Vamos lá. Pum. E eu quero ela como subsidiária, como eu já tinha dito anteriormente. Tá? E eu vou injetar aqui, mais ou menos, 15 milhões nela. 15 milhões. Iris. Ok. 15 milhões. Ela está produzindo o sistema operacional dela. Eu vou injetar até mais pra ela não ir à falência. Porque eu, eu sei que eu não vou à falência. Mas ela, eu não tenho tanta certeza assim. Vamos com mais 7 milhões aqui. Posita lá. Pronto. Continua autônoma. Continua produzindo o seu produto. E vamos ver o que vai dar. Então, agora eu tenho algumas subsidiárias. São três subsidiárias. A DriveClap, ela também está produzindo os produtos dela por conta própria, tá, galera? É importante observar isso. E ela também está dando uma grana. Então, vamos ficar de olho em todas elas aqui. E além da DriveClap, nós temos aqui a Smiles. A Smiles, ela não está produzindo os produtos por conta própria, porque o Waka vendeu todos os produtos dela. E o que ela está fazendo aqui é trabalhando na nova ferramenta de áudio que vai ficar pronta muito mais tarde porque ela está fazendo um framework também junto, tá, galera? Então, é isso. Nós, assim, arrebentamos nossa grana aqui, né? Mas vai dar certo. Eu espero que dê certo. Tomara que dê certo. Vamos torcer pra dar certo, tá? É muito importante nós ficarmos de olho aqui na quantidade de dinheiro, de valor aqui que a Slide está girando, tá? Se isso aqui subir, vai ser maravilhoso. Se descer, vai ser triste, triste, triste. Mas vamos lá. Vamos ver o que vai dar, galera. Vamos ver o que vai dar. Então, a Slide está fazendo o nosso sistema operacional pra telefone, tá? Pra telefone. Não é o sistema operacional pra PC igual a gente faz. Não é a nossa concorrente direta. Ela só está atacando outras áreas. Vamos pro próximo mês aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Passei na inspeção de fogo. Ok. A Slide perdeu um pouquinho de dinheiro. A Drive Clap, eu acho que ela perdeu um pouquinho também. Eu tenho a impressão que ela perdeu. Então, o que isso significa, galera? Isso significa que nós vamos ter que ficar sustentando a Slide aqui por um tempo até ela começar a dar lucro de novo, tá? Infelizmente, essa é a verdade. Localize 4. Cara, por que você não está vendendo? Está muito estranho isso. 67 mil unidades. Localize Lab 4. Ah, porque eu realmente não estou produzindo vocês. Isso explica, então. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui os meus softwares. Vamos nos lançamentos. Localize Lab 4. Eu, de fato, não estou produzindo ele. Só pra ter certeza de novo. Quantas unidades eu vendi primeiro? Quantas? 100 mil unidades. Uau! Então, vamos iniciar a impressão aqui rapidinho. Vou fazer 150 mil unidades rapidinho aqui do Localize Lab 4 que aparentemente está fazendo grana, tá, galera? Aparentemente está fazendo dinheiro. Então, perfeito. Vamos para o próximo mês e vamos ficar de olho nesse budget da galera aqui. Vamos ver o que vai rolar. Próximo mês eu preciso fazer lucro. Preciso desesperadamente fazer lucro. Vai acabar de lançar o Photoshop, o Real Engine. Deveríamos fazer isso mesmo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso aí, vai dar certo. Tem que torcer, galera. Nunca deu errado, tá? Nunca deu errado. O Aka nunca deu misclick também, só pra garantir. Vamos ver o que vai rolar aqui, galera. Vamos passar o próximo mês e vamos ver se vai dar certo. A Slide Studio está com 20 milhões em caixa. A DriveClap com 57. Tomara que eles se mantenham mais um mês. Vamos ver. Ok. A Slide perdeu um pouquinho de dinheiro. A DriveClap também perdeu um pouquinho de dinheiro. Então, por enquanto, está sossegado, tá? Eu diria que está sossegado. Nós vamos ter que injetar mais dinheiro neles? Provavelmente teríamos sim, tá? Provavelmente teríamos sim. Nós estamos usando 10 milhões de lucro mensal. Então, seria tranquilo segurar o caixa da Slide até que ela volte a fazer grana, tá? Eu acho que ela conseguiria fazer isso. Bom, galera. É o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio que você está assistindo no YouTube por aqui. E se você quiser continuar acompanhando nossa série de software Inc. Vai continuar lá na plataforma roxa, no Twitch. O link está na descrição. Me segue lá. Me siga também no Discord. Porque eu sempre posso quando as lives vão começar lá. Teve vários aspectos aqui que eu não mostrei pra vocês. Eu ajustando a quantidade de produtos que estão sendo produzidos. Eu aumentando a nossa equipe de suporte. Nossa equipe de suporte agora é gigantesca. Olha só. Tem 40 pessoas da nossa equipe de suporte. Porque ela não estava dando conta de prestar suporte pra todos os nossos produtos. Enfim. Zilhões de coisas que eu fiz aqui que vocês não viram que foram por baixo dos panos. O que o Aka faria agora? Primeiro. Juntaria grana de novo. Basicamente isso. Eu ia juntar grana de novo, comprar outra subsidiária. Ou eu iria partir pra parte de hardware, tá? Que foi uma coisa que nós não fizemos aqui. Que seria bem interessante começar a desenvolver. Algumas coisas pra hardware, tá? Seria bem legal a gente fazer isso. Galera, espero que vocês tenham gostado da campanha aqui. Mais que pra vocês ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.